Nível Conkers? E o Hulk também zerou. É verdade, hein? Conkers. É. O Hulk zerou Conkers e ele falou que sofreu muito no final também. Uma dúvida, Hulk. Quão ruim tu achou o controle do jogo, assim? Cara, ruim o suficiente de eu não querer jogar nunca mais. Tá aí. Obrigado! Mano, esse jogo aí é... O mesmo foi dito pelo Mano Vini, que falou que também era meio bunda mesmo. Aí quando foi dito pelo Mano Jean... Ah, vai tomar no cu! Vai tomar no cu! Tu não sabe apertar um botão! Ah, não, mas vamos ser honestos. Tu é bem ruinzinho também. Que isso! Você viu que eu dei um milhão de headshots? Eu ainda vou ver a série inteira de vocês pra... Não, tu não vai aguentar. Tu não vai aguentar, não! Eu vou ver a série de vocês, eu vou abrir a série de vocês. Beleza, tem problemas a acontecer. Oi!